Helenita Saer foi uma das dançarinas mais importantes do último século no Brasil, com uma técnica revolucionária que deixou um enorme legado para os estudos dessa arte no país. A RFI convida hoje André Maier, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e roteirista do filme Dançar, que conta a história dessa grande artista e que será exibido em Paris, na Maison d'Amérique Latina. E também Eloá Chenier, pesquisadora em dança segundo a metodologia de Helenita. Boa tarde André e boa tarde Eloá. Boa tarde, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da RFI, agradecer ao André por também ter aceitado participar do evento hoje à noite e ao Centro Cultural do Brasil, que abraçou o projeto e que espero que a gente faça outros cine-dons sobre outras pessoas, sobre outros temas da dança. Muito obrigada. Obrigado Marcos, é uma grande alegria estar aqui para falar sobre essa exibição que acontecerá hoje do filme Dançar. André e Eloá, como é que a Helenita revolucionou a dança no Brasil? A Helenita é uma figura chave para o processo de desenvolvimento da dança em nosso país. Ela é a iminente introdutora da dança nas universidades brasileiras em 1939. A partir desse momento, ela entra na universidade e começa a desenvolver uma série de pesquisas na dança sobre processos de ensino e criação para que as práticas corporais, a pesquisa do movimento pudesse estar sempre num processo de transformação, de renovação. Então, junto com isso, ela desenvolve uma intensa produção coreográfica, alicerçando as bases para o desenvolvimento de cursos de especialização em dança e que foram fundamentais para o desenvolvimento e disseminação da dança no ensino superior do nosso país. Eu gostaria de acrescentar que ela faz isso num momento histórico do Brasil, onde a Universidade de Educação Física era uma universidade militarizada. E é muito pioneirismo colocar a arte dentro de um campo que tem esses limites rígidos do corpo, onde a gente não pode ter muito espaço para fazer o que seja fora do determinado. E ela vem exatamente propondo isso, propondo que a gente crie com o corpo. Inicialmente, era somente para mulheres, mas depois de um tempo, quando não há mais a divisão de turmas masculinas e femininas, ela começa a dar aula também de dança para os homens. E eu acho que isso é bastante interessante no ponto de vista do nosso processo histórico brasileiro, porque é de uma vanguarda enorme. O fato de ter sido uma escola militarizada foi um obstáculo para a técnica dela ou foi, na verdade, um incentivo para fazer uma forma de subversão com aqueles alunos de uma escola militarizada? Inicialmente, a escola foi formada por militares. Depois, ela passa a ser coordenada, dirigida por civis. No primeiro momento, por médicos e depois profissionais da educação física. Mas, justamente, todo esse processo foi feito através de uma intensa atuação dela para criar um processo de experimentação que levasse com que ela criasse condições para esse desenvolvimento. Então, ela cria cursos de especialização, ela cria o grupo de dança. Em 1941, ela cria o curso de especialização em dança. Em 1943, ela cria o grupo de dança da, então, Universidade do Brasil. E um conjunto de práticas em processos de pesquisa de movimento, processos de criação de estruturas de aula, processos de investigação de como é que os movimentos básicos do corpo podiam ser investigados para o desenvolvimento técnico, para o desenvolvimento criativo na dança, em diferentes processos de composição, de exercícios, em diferentes bases de sustentação. Então, todo esse processo de investigação da dança, da criação, foi muito intensificada por ela. E ela foi, vamos dizer assim, criando uma espécie de ilha de resistência, ou ilha de criação, até que, em um determinado momento, isso eclodiu com uma força inelutável, de modo que o seu trabalho foi cada vez mais se disseminando no país. Claro que ela também foi uma grande coreógrafa, reconhecida nacional e internacionalmente. Ela é convidada para uma turnê em 26 universidades americanas, com um programa de dança variadíssimo, que tinha a dança contemporânea, a dança abstrata, temas do folclore. Ela dançou também, fez coreografias em conjunto, no Maracanãzinho, com a convite do Dom Helder Câmara. Ela dançou na inauguração da Escola de Educação Física com a regência de Heitor Villa-Lobos. Em 1955, ela vai para o primeiro festival internacional de dança de Zurich, onde convive com Mary Wigman, Kurt Yoss, Harold Gratzenberg, Rosalia Kladeck, Anna Sokolov. E todos ficam muito bem impressionados com a coreografia que ela leva para esse festival. Depois, ela também tem uma consagração em uma turnê aqui na Europa. Ela vai a Madrid, Portugal e Amsterdã, na Holanda. E, assim, com um programa variadíssimo. E outros festivais também importantes no Brasil, como apresentações do Museu de Arte Moderna, Festival de Inverno de Ouro Preto, etc. E qual era a diferença da técnica da Elenita? Eu sei que ela misturava dança e ciência, um pouco o contato com a natureza. Ela mistura muita coisa. E agora, eu estava recentemente conversando com o André sobre a interdisciplinaridade da dança, principalmente na metodologia da Elenita. E o que é muito interessante é que qualquer corpo pode dançar. Não tem uma estrutura física específica. Precisa fazer movimento. E esse movimento, ele pode ser investigado de inúmeras formas. O movimento pode ser esmiuçado. E, às vezes, o mesmo movimento, o braço, ele pode ser feito com... ser colorido, com diferentes nuances, segundo as dinâmicas que ela propõe, os modos de execução do movimento. Então, ela trabalha com uma, vou botar entre aspas, técnica, né? Essa metodologia que ela cria, ela não é limitante. Ela não é uma dança que tem passos. Ela é uma dança onde você tem movimentos. Movimentos do corpo. O que o corpo é capaz de fazer. O que o seu corpo é capaz de fazer. Posso fazer você dançar com os movimentos do seu corpo. E foi difícil juntar os arquivos para produzir esse documentário sobre a vida da Elenita? Esse foi um grande desafio. A gente praticamente não teve registros em imagem. Alguns registros de coreografia se perderam. Os arquivos pessoais filmados se perderam. Arquivos que eu procurei na TVE, no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente uma coreografia chamada Jesus, a Alegria dos Homens, que foi televisionada durante vários períodos das épocas natalinas pela TVE no Brasil, se perderam num incêndio. Então, os próprios arquivos fora do país, nas universidades por onde ela passou, eu consegui arquivos em imagem, mas não em movimento. Então, isso também, por outro lado, foi muito interessante para a roteirização do filme, porque nos levou a estabelecer um bloco no filme. a gente reconstruiu temas coreográficos que ela investigou. Uma fotografia belíssima do Rio de Janeiro como cenário. Em várias locações externas. Então, o bloco coreográfico no filme são recriações de temas que foram por ela investigados no seu repertório coreográfico. Com alunos e professores, o que eu acho que é bastante interessante, porque acho que foi uma oportunidade incrível para os alunos da época que o filme foi feito, que já tem um tempinho, de participar dessa criação e de experimentar a própria vivência deles na universidade, o que eles estavam aprendendo, colocar isso na prática numa obra coreográfica que foi uma remontagem, uma releitura do que a Elinita nos deixou. Foi muito interessante você falar nessa investigação ampla do corpo, porque esse realmente é o diferencial do trabalho dela. É que você tem o corpo como fonte de uma eclogia de possibilidades. Então, a partir, claro, de um estudo, de uma investigação, de toda uma sistematização, mas de princípios e de conexões abertas na dança, o que a conecta, vamos dizer, com um pensamento que está numa linha não linear, uma sistemática não linear e aberta para a dança no pensamento contemporâneo. Está certo. A RFI conversou hoje com o André Maier e Eloá Chinhê. Muito obrigado. Muito obrigada você também. Muito obrigada também, Marcos. Obrigado. 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 Obrigado.